Olá meus amores, hoje eu venho aqui para mostrar os recebidos, tá bom? Tem da marca Natura, Mary Kay e Fenza. Então se você quer conferir quais foram os recebidos, é só continuar assistindo a este vídeo. Então vamos lá, estou aqui com a caixinha com os produtos e eu vou mostrar primeiramente os que eu recebi da TPM de oferta, que eu esqueci de dizer no início do vídeo, né? Você esqueceu. Mas então, eu recebi, eu não lembro a ordem que eu recebi, mas eu vou mostrando os produtinhos aqui. Foi essa paleta da Ruby Rose, ela vem com 18 cores, ela é assim, tem um espelhinho aqui, deixa eu tirar o plástico. E as cores delas são essas, tá? Elas são bem pigmentadas, em breve vai ter resenha lá no blog, se vocês quiserem conferir, é só ficar ligadinha no meu blog, tá bom? Então são essas cores. Recebi também essa paletinha daqui, da Ruby Rose Make HD com 10 tons opacos. Mas assim, olhando a olho nu, as cores não são todas que são cores opacas. Só o preto e o branco. Espero que a iluminação esteja boa. Então, só o preto e o branco que são opacas. E as outras cores têm um brilhozinho que não interfere muito. Ah, gente, o amarelo também é opaco, tá bom? Essa daqui é da Ruby Rose HD e em breve vai ter resenha também lá no blog. O outro produtinho que não é assim muito o meu tipo, né? Mas, que eu recebi e que eu vou colocar em um sorteio que vai ter aqui em breve no canal, tá? Que é essa pulseira aqui. Ela tem esses spikes. Ela ainda tá com um lacrezinho aqui, ó. Dá pra ver o lacre, né? E ela fica assim. Mas não é o meu estilo de pulseira, né? Mas então, vou colocar ela no sorteio. Fica ligadinha. Também recebi esse Lip Gloss da Fenza. Um lado é o gloss e do outro é um... Um lápis, assim, pra fazer o contorno. Então, você faz o contorno primeiro e depois aplica o gloss. A corzinha é um cor de abóbora, tem alguns brilhos dourados. E em breve também vai ter resenha. De todos os produtos que eu vou mostrar, vai ter resenha. Então, é só você ficar ligadinho no meu blog, tá certo? Então, da TPM de ofertas, só foi esses produtinhos. Assim que tiver mais, eu venho aqui e mostro para vocês. Então, se você ainda não conhece, é só ir no site, conhecer os produtinhos que eles vendem. E também tem loja física em São Paulo, eu acho. Mas eu deixo tudo certo lá no blog, tá? Então, é assim a sacolinha deles, que vem os produtinhos. E vem com uma fitinha rosa muito linda. Da Fenza, eu recebi... Seis produtinhos. Quatro deles são batons. Uma eu já tirei o lacre, que é esse que eu vou mostrar agora. As embalagens é assim, bem transparentes, que dá para ver a cor. Então, é Fenza Makeup Batom Radiance. Ou Radiance. É nessa cozinha daqui. E é na cor 01. Ele é um marronzinho, com fundozinho, chocolate, eu não sei dizer. Também tem outros três, que eu ainda não abri. Mas eu sei que um eu vou ficar, que é esse douradinho, que eu quero fazer uma maquiagem artística. Então, eu vou usar esse daqui. É o 04. E é o Fenza Makeup Batom Summit. Eu acho que é assim que fala. E os outros dois. Provavelmente, eu vou colocar no sosteiro. Então, é o 02. E... Os dois são da cor 02. Só muda, eu acho que é a coleção. Que é Summit. E esse é o Radiance. Veio também essa paletinha daqui. Ela vem com seis cores. Se chama Fenza Makeup Fashion. São sombras 3D. E eu vou abrir aqui, para que vocês vejam as cores. Vem um aplicador bem legalzinho. Ele é de esponjinha, ainda não usei. Mas bem compridinho. Dá para levar em viagem, se quiser. E as cores são essas. Eu não vou fazer swatch, porque eu ainda vou tirar foto. Para fazer um post lá no blog. Então, por isso, eu não vou fazer o swatch, tá bom? Mas são, mais ou menos, essas cores daqui, ó. São bem lindas. E por último, da Fenza. Tem essa daqui. Que vem com... 12 cores. Ainda está lacrada. Mas ela tem um espelhinho aqui embaixo. Tem um aplicadorzinho. Tem um aplicadorzinho que deveria estar aqui. Mas ele está aqui, né? E essa daqui está lacrada. Porque eu vou colocar um sorteio também. Então, fiquem espertas, tá bom? Porque quando eu libero o sorteio, vocês participarem, né? Então, essa é a paletinha. Então, gostaria de estar agradecendo ao pessoal da Fenza pelos recebidos. Muito obrigado, tá bom? Um beijo a todos. Então, os últimos produtinhos que eu vou estar mostrando para vocês são da Natura, né? Três da Natura e um da Mary Kay. Na verdade, são três produtinhos da Mary Kay. Só que os outros dois eu não peguei. Que são amostrinhas de... Acho que é hidratante para pele seca. Eu acho que é isso. Mas são amostrinhas, tá? Então, vocês já sabem. O outro produtinho da Mary Kay é esse demaquilante bifásico. Esse daqui é para a área dos olhos. Ele é bifásico, para quem não sabe. Porque, né? Ele tem essas duas misturinhas aqui, ó. Esse daqui e esse daqui. E para você usar, você tem que fazer assim. Para que essas duas substâncias se misturem e você possa usar. Então, essa daqui. Eu recebi, não foi da Mary Kay em si. Foi de uma consultora, que é a Zara Dias. Eu vou deixar os contatos dela, tanto aqui embaixo, como lá no blog. Então, se vocês quiserem conferir, quiserem algum produtinho, falar com ela, é só ir lá. Ela é daqui de Salvador. E se vocês fizeram alguma cumprinha com ela, é só dizer que foi indicado pelo blog Kay Nibiru. E vocês ganharão descontos. Eu não sei se é 5%, mas vai ser desconto. E também ela vende produtos da Natura. Da Natura. E que ela atende mais pelo WhatsApp. Então, também vou deixar o número dela para que vocês vejam. Então, pelo Facebook, ela atende Mary Kay. Produtos da Mary Kay. E pelo WhatsApp, são produtos da Natura. Mas você falando com ela pelo Facebook, ela também vai te responder, né? Então, os produtinhos que ela me deu, né? Foram esses três aqui. O primeiro que eu vou mostrar é sabonete em barra esfoliante. Esse daqui é de Orquídea. Natura Todo Dia. Eu já abri, mas não usei. Desculpa estar olhando para lá. É porque eu estou olhando para o espelho. Para ver se está saindo tudo certinho aí para vocês. Mas então, o sabonete é esse aqui. Vem dois. É bem cheiroso, sim. E eu ainda não usei, mas vou usar agora porque eu já mostrei para vocês. O outro produtinho... Ah, também vai ter resenha lá no blog, viu? Como eu disse, de todos os produtos que eu estou mostrando aqui, vai ter resenha. O outro produtinho é esse daqui. Creme hidratante para as mãos, pele seca, natura todo dia. Eu também já usei ele. Tem um cheiro maravilhoso. E ele é assim. Vem com 50ml. Ele é de jasmin. E tem escrito, sentir o amor no aconchego de um abraço. Hum, interessante. E o último produtinho é um lápis Natura Aquarela Renda Sol. Na cor 17. Vem nessa embalagem verde. E a cor dele é um rostinho. Vou fazer um swatch aqui para vocês, sem ter problema. Apesar que eu ainda não tirei foto dele, né? Mas vamos lá. Então, ele é assim. Desse jeitinho, marronzinho. A tampa é transparente. E a cor dele é essa daqui. Eu espero que vocês estejam vendo. Então, é assim. Então, meus amores. Esses foram os recebidos, tá bom? Eu espero realmente que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, não esquece de clicar em gostei, se inscrever no meu canal para ficar a par de todos os outros vídeos que eu vou estar postando aqui, tá certo? Eu espero realmente que vocês tenham gostado. Um grande beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!